Olha, nove presos foram transferidos ontem à noite da cadeia pública de Ibiporã para a unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. De acordo com o delegado de Ibiporã, as transferências foram pedidas há meses e autorizadas só agora, depois que uma banana de dinamite foi encontrada na cadeia. A situação aconteceu na madrugada de segunda-feira. Nove transferências podem acontecer nos próximos dias. São aguardadas liberações judiciais para que sejam trazidas, trazidos para Londrina, mais cinco homens, todas, todas, e de verdade também, mais onze, onze mulheres que estão na cadeia, estão em Ibiporã. Então tem mais cinco homens e onze mulheres em Ibiporã e seis de Cambé. A cadeia de Ibiporã tem capacidade para 35 presos, mas abriga 146, 146, é muita gente, é muito bandido no lugar só, hein? Ah, mas é bandido, cabe mais um pouquinho, mas cabe mais um tiquinho lá. Só que também não pode fazer de conta que não acontece nada, né? Não acontece nada. A gente vai falar assim, poxa, mas tem bandido, hein? Claro que tem. A polícia está prendendo mal? Não, eu acho que a polícia está prendendo muito bem. Mal estaria se não estivesse prendendo, entendeu? Agora a polícia tem prendido, tem superlotado as cadeias, isso é sinal de que a polícia nossa é muito eficiente. Diga-se de passagem.